Valdeon Silva Abreu, de 35 anos, foi morto enquanto atacava uma família com uma faca. Mais cedo, ele teria agredido a própria mulher. Mais tarde, ele tentou nova agressão contra a companheira, mas uma amiga dela teria tentado intervir. O pedreiro matou Cristiane Meireles dos Santos, de 44 anos, e morreu pelas mãos dos filhos dela, Pedro Henrique e Marcos Vinícius Meireles Simão. Com detalhes, segue a história. Um episódio de violência doméstica que acabou em tragédia, vitimando pessoas de duas famílias. O Valdeon Abreu, 35 anos, era natural do estado do Pará, mas viveu boa parte da vida no estado do Tocantins. Lá, cinco anos atrás, ele foi acusado de matar um homem. Depois desse episódio, ele deixa o estado do Tocantins e vem para Goiás e passa a residir aqui em Aparecida de Goiânia. Há mais ou menos dois anos, ele estava com a Vanilza, de 47 anos hoje. Eles moravam aqui na rua Guaporé, ali no Parque Montreal. Na outra rua ali, passou duas quadras o local onde eles moravam. Naquela sexta-feira, durante o dia, eles brigaram. A Vanilza teve, inclusive, o celular quebrado. Ela foi até a delegacia denunciar que o Valdeon, apelido Deon, havia batido nela. Ela foi lá, fez a denúncia e depois não voltou para casa. Ela disse que ele estaria ameaçando e aí ela queria procurar um lugar para ficar, pelo menos naquela noite de sexta-feira. Ela encontrou aqui um imóvel onde morava o Pedro. O Pedro estava tendo um relacionamento com a filha dela, com a filha da Vanilza. Ela teria buscado ajuda e vindo para cá. O Valdeon, então, ficou sabendo que ela poderia estar aqui. Ele veio, era mais ou menos oito horas da noite, entre sete e meia e oito horas da noite. Ele veio aqui e aqui ele queria entrar. Ele queria ter contato com a Vanilza, seguindo ele, para pegar a chave da casa onde eles moravam, para ele tirar as coisas dele de lá e ele disse que voltaria para o estado do Tocantins. Até que ele conseguiu ter acesso aqui ao imóvel. Douglas Felipe vai vir comigo. Aqui neste barracão morava a Cristiane, com os filhos. O Pedro, que a gente já citou, 25 anos. O Marcos, 20 anos. E um outro menino, menor de idade, 12 anos. Eles moravam aqui recente. Mais ou menos um mês que eles estavam morando aqui. Aqui é no Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia. Quando o Valdeon tem acesso aqui e consegue chegar, a confusão se instalou. Deram abrir para essa parte e o Valdeon foi lá em seguida tentar invadir o imóvel, gritou, adentrou no imóvel já com uma faca na cintura. E aí partiu para cima da dona da casa, da Cristiane Meirelli, de 44 anos, que deixa três filhos. A Cristiane é atingida. No momento que os filhos veem que a mãe foi atingida, eles vão para cima do Valdeon. Um deles consegue pegar essa pá aqui, inclusive. Está vendo que o cabo está todo quebrado? Tem um pedaço daqui, um pedaço de lá. Douglas Felipe mostra para vocês. E aqui é a parte da pá. Quando eles veem que a mãe foi atingida, não se sabe se uma ou duas facadas, Eles vão para cima, vão para cima e acertam o Valdeon por diversas vezes com esta pá que este foi a material, a arma utilizada. Eles acertam o Valdeon por diversas vezes. O pessoal consegue chamar um carro por aplicativo. Quando o carro chega, eles pegam a Cristiane, colocam dentro do carro e vão. O Marcos, de 20 anos, vai com a mãe para a UPA Brasicom. O Pedro, de 25 anos, que havia colocado aqui a mãe da menina que ele estava saindo, Ele toma rumo desconhecido. Quando a polícia chega ao local, o Valdeon, 35 anos, já está caído, morto. Aqui. Ele é levado para o IML em Aparecida de Goiânia. Já a Cristiane, 44 anos, mãe de três filhos, não resiste aos ferimentos e acaba morrendo lá na UPA Brasicom. Ele vai responder o processo, possivelmente o juiz vai analisar todas as circunstâncias, toda a situação do caso. Na pior das hipóteses, ele vai para o julgamento do tribunal do júri, mas acreditamos que ele vai ser absolvido, pois agiu claramente legítima defesa. Legenda Adriana Zanotto